A decisão sobre a volta do horário de verão para este ano deve ser tomada nesta terça-feira, numa reunião do Ministério de Minas e Energia com especialistas. Bom, até lá, o carioca está na expectativa, viu? Desde 2019, o horário de verão não é mais adotado no Brasil. Na época, o argumento foi de que a economia de energia com a prática era tão baixa que não justificava a medida. Muita gente sente falta até hoje. Se ele voltar, eu vou dizer que coisa boa que é o horário de verão. Por outro lado, acordar com o céu ainda escuro não é nada agradável. Para você dormir, você precisa do escuro, não é? Então, para acordar também é a mesma coisa, você fica com dificuldade para acordar. Eu durmo muito tarde no horário de verão, 11 horas, meia-noite, moro num lugar quente, Bangu. O horário de verão é uma política pública aplicada no mundo todo. O relógio é adiantado em uma hora e altera a rotina das pessoas pelo período de cerca de 120 dias, que é mais ou menos o tempo que dura a estação do ano. Tem quem ame e tem quem odeie. Só fazendo uma coisa que pensa que está ajudando ou não dá, porque o negócio de gastar a luz, gasta. O negócio de a pessoa ficar em casa com calor vai ter que ligar o ar-condicionado. Então, isso aí eu acho que eu não sei. Eu acho, na minha opinião, que não. Você gosta do horário de verão? Gosto. Por quê? Porque é muito legal e refrescante. Da noite demora mais, demora mais a chegar, escurecer, e elas podem ficar mais comigo, né, porque eu passo pouco tempo com eles. A decisão sobre a volta do horário de verão para este ano vai ser tomada nesta terça-feira, numa reunião do Ministério de Minas e Energia com especialistas. Os números indicam que a crise hídrica atual é grave. Se for detectado risco energético, o retorno do horário de verão será estipulado a partir de novembro, para que haja tempo suficiente para as indústrias mais afetadas se prepararem. São necessários ao menos 20 dias para que setores como o aéreo e de segurança pública se planejem. No Brasil, o horário de verão foi implementado pela primeira vez em 1931, no governo Vargas. A mudança nos ponteiros dos relógios seguiu anualmente até 68, quando foi interrompida pela ditadura militar. O dia com uma hora a mais nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste só voltou a ocorrer em 1985, com a redemocratização, até ser suspenso novamente 34 anos depois. Até que saia a definição para 2024, o carioca segue na expectativa. Eu acho que é importante, acho que algumas coisas, por mais que às vezes gere um impacto na rotina da gente, a gente se adapta, né? Então acho que o dia rende bem. E aí Abertura